Oi, desce, desce, piranhona, cê tá pra bandidão Desce, desce, piranhona, cê tá pra bandidão Que hoje nós te vamos com droga e tá com o cabelo do setão Hoje nós te vamos com droga e tá com o cabelo do setão Oi, desce, desce, piranhona, cê tá pra bandidão Oi, desce, desce, piranhona, cê tá pra bandidão Hoje nós te vamos com droga e tá com o cabelo do setão Hoje nós te vamos com droga e tá com o cabelo do setão O setão e desce Piranhona Cê tá pra bandidão Que hoje Nós te bando de droga Tá puto batendo o setão Desce Desce Piranhona Cê tá pra bandidão Oi Desce Piranhona Cê tá pra bandidão Que hoje Nós te bando de droga Passou praед banquet Hoje nós te bando de droga S dod m D S dod m D Dust Dust Desce, desce piranhona Hoje nós te banque droga e cá tu desce, desce piranhona Senta pra bandidão, desce, desce piranhona Senta pra bandidão, que hoje nós te banque droga e cá tu matou o seu dão E hoje nós te banque droga e cá tu matou o seu dão Desce, desce piranhona, senta pra bandidão Oi, desce, desce piranhona, senta pra bandidão Hoje nós te banque droga e cá tu matou o seu dão Bucetão Bucetão